Capítulo 5 Teologia é poesia? A questão que me pediram para discutir nesta noite, teologia é poesia, não é uma escolha minha. Na verdade, vejo-me na posição de um candidato num exame e devo obedecer a recomendação de meus tutores, primeiramente ao me certificar de que sei o que esta questão significa. Por teologia queremos dizer, suponho, a série de afirmações sistemáticas sobre Deus e sobre o relacionamento deste com o ser humano, que constitui a linguagem dos fiéis de determinada religião. E num artigo enviado a mim por este clube, posso presumir que teologia significa principalmente a teologia cristã. Sou audacioso ao presumir isso porque um pouco do que penso a respeito de outras religiões aparecerá naquilo que tenho a dizer. Também devemos ter em mente que grande parte das religiões do mundo não tem uma teologia. Não havia declarações reunidas de forma sistemática com as quais os gregos concordavam em sua crença em Zeus. O outro termo, poesia, é muito mais difícil de definir, mas acredito que posso supor a questão que meus examinadores tinham em mente, mesmo sem uma definição. Existem algumas coisas de que certamente não estavam indagando, por exemplo, se a teologia está escrita em forma de versos. Não estavam me perguntando também se a maioria dos teólogos é composta por mestres de um estilo simples, sensível e passional. Acredito que queriam dizer, teologia é meramente poesia? Isso pode ser expandido. Será que a teologia nos oferece, na melhor das hipóteses, somente o tipo de verdade que, segundo alguns críticos, a poesia nos oferece? A primeira dificuldade em responder à questão assim formulada é que não estamos de acordo, de modo geral, quanto ao que verdade poética significa, ou se realmente existe algo do tipo. Portanto, será melhor usar neste ensaio uma noção muito vaga e modesta de poesia, simplesmente como uma escrita que desperta e, em parte, satisfaz a imaginação. Assim penso, a questão que devo responder é a seguinte. A teologia cristã deve sua atratividade a seu poder de despertar e satisfazer a nossa imaginação? Aqueles que acreditam no que ela diz confundem satisfação estética com concordância intelectual, ou concordam porque ele lhes traz satisfação? Confrontando com essa questão, naturalmente passo a inspecionar o cristão que conheço melhor, eu mesmo. E o primeiro fato que descubro, ou pareço descobrir, é que, pelo menos para mim, se teologia é poesia, não é poesia muito boa. Se a doutrina da trindade for considerada poesia, para mim ela parecerá como algo que falha duplamente. Não terá nem a grandeza monolítica de concepções estritamente unitárias nem a riqueza do politeísmo. A onipotência de Deus não é, para o meu gosto, um diferencial poético. A luta de Odã contra inimigos que não são suas criaturas e que, de fato, o derrotarão no fim, evidencia um apelo heróico que o Deus dos cristãos pode não ter. Há também uma certa esterilidade no retrato cristão do universo. Um estado futuro e ordens de criaturas sobre-humanas são apresentados, mas são dadas apenas indicações mínimas quanto à natureza. Finalmente, e o pior de tudo, apesar de estar cheia de elementos trágicos, ainda assim, toda a história cósmica não é apresentada como tragédia. O cristianismo não oferece nem as atrações do otimismo nem do pessimismo. Representa a vida do universo como algo muito semelhante à vida mortal do ser humano deste planeta. As histórias de nossa vida são tecidas por fios, bons e maus. As simplificações majestosas do panteísmo e a floresta retorcida do animismo, pagão, me parecem, em seus modos distintos, bem mais atraentes. O cristianismo deixa de lado o anseio de um e a variedade deliciosa do outro. Pois eu entendo que haja duas coisas que a imaginação adora fazer. A imaginação adora abraçar seu objeto completamente, contemplá-lo com o mesmo olhar e vê-lo como algo harmonioso, simétrico e auto-explicativo. Essa é a imaginação clássica para a qual o Parthenon foi construído, e que também gosta de se perder no labirinto ao se render àquilo que é complexo. Essa é a imaginação romântica para a qual o Orlando Furioso foi escrito, embora a teologia cristã não atenda bem a nenhuma delas. Se o cristianismo é só mitologia, então acho que a mitologia na qual eu creio não é a que eu mais gosto. Eu acho a mitologia grega muito melhor, a irlandesa melhor ainda, e a melhor de todas é a mitologia nórdica. Após ter feito essa introspecção, passo a indagar o quanto o meu caso é peculiar ou não. Não parece, certamente, algo singular. Não é de todo claro que a imaginação do ser humano sempre tenha se encantado com a maioria das figuras sobrenaturais nas quais acreditou. Entre os séculos XII e XVII, a Europa pareceu ter encontrado um prazer inesgotável na mitologia clássica. Se os números e o entusiasmo por pinturas e poemas tivessem de ser o critério para a crença, deveríamos concluir que esses séculos foram pagãos e que, sabemos, não são verdadeiros. Aparentemente, a confusão entre satisfação imaginativa e concordância intelectual da qual os cristãos são acusados não é algo comum ou fácil como as pessoas supõem. Acredito que até mesmo crianças raramente sofrem disso. Fingir que são ursos ou cavalos é algo que agrada a sua imaginação, mas não me recordo de alguma vez ver uma criança sob o menor efeito sequer de um delírio. Mas será que não existe alguma coisa na fé que seja hostil à perfeita satisfação imaginativa? Os ateus sensíveis e cultos parecem, por vezes, apreciar o aparato estético do cristianismo de uma maneira que o cristão pode apenas invejar. Os poetas modernos certamente apreciam os deuses gregos de uma maneira da qual não encontram o menor vestígio na literatura grega. Que cena mitológica na literatura antiga pode se comparar por um momento sequer com o Hiperium de Kitts? De certo modo, arruinamos uma mitologia feita para propósitos imaginativos quando cremos nela. As fadas são populares na Inglaterra porque não achamos que elas existem. Não são nada divertidas em Arran ou em Conemara. No entanto, preciso me policiar para não ir longe demais. Sugeri que a crença arruina um sistema ligado à imaginação em certo sentido. Mas não em todos os sentidos. Se chegasse a crer em fadas, eu iria quase certamente perder o prazer típico que agora desfruto delas quando leio O Sonho de uma Noite de Verão. Mas, posteriormente, quando as fadas em que eu cresci estivessem se assentado como habitantes de meu universo real e tivessem se conectado plenamente com outras partes do meu pensamento, um novo prazer poderia surgir. A contemplação daquilo que tomamos como real é sempre, em mentes toleravelmente sensíveis, penso eu, assistida por certo tipo de satisfação estética, um tipo que depende precisamente em sua suposta realidade. Há uma dignidade e pungência pelo simples fato de que algo existe. Dessa forma, como Balfour indicou em Theism and Humanis, Teísmo e Humanismo, um livro pouco lido, existem muitos fatos históricos que não deveríamos aplaudir por causa da obviedade de qualquer humor ou patos. Se supusermos que sejam invenções, mas uma vez que cremos que sejam reais, temos em adição à nossa satisfação intelectual certo prazer estético ao pensar neles. A história da guerra em Troia e a história das guerras napoleônicas ambas têm um efeito estético sobre nós, e os efeitos são diferentes, e essa diferença não depende exclusivamente daquelas diferenças que iriam fazer delas diferentes como histórias se não crescemos. O tipo de prazer que as guerras napoleônicas oferecem apresenta-se diferentemente porque cremos nesse acontecimento. Uma ideia crida é sentida de forma diferente de uma ideia que não é para ser crida, e esse gosto peculiar do cristão nunca está, em minha experiência, sem certo tipo de satisfação imaginativa. Portanto, é bem verdadeira a ideia de que os cristãos têm prazer esteticamente na sua imagem do mundo, uma vez que a tenham aceitado como verdade. Todas as pessoas têm satisfação na imagem de mundo que aceitam, pois a gravidade e a finalidade daquilo que existe são, em si mesmas, um estímulo estético. Nesse sentido, o cristianismo, a devoção à força vital, o marxismo e o freudianismo tornam-se poéticos para seus seguidores. Mas isso não significa que seus adeptos os tenham escolhido por essa razão. Pelo contrário, esse tipo de poesia é o resultado, não a causa da crença. A teologia é, nesse sentido, poesia para mim, porque eu creio nela, e não creio nela por ser poesia. A acusação de que a teologia é mera poesia se significa que os cristãos creem nela por a acharem, antes da fé, a mais atraente das imagens poéticas existentes do mundo. Me parece, assim, implausível ao extremo. Até pode ser que haja evidência para esse tipo de acusação que eu desconheça, mas a evidência que conheço atesta contra essa insinuação. Claro que não estou defendendo a ideia de que a teologia, mesmo antes de você crer nela, esteja totalmente desprovida de valor estético. Todavia, não julgo que isso seja superior, nesse sentido, à maioria de seus rivais. Considere por um momento a grandiosa afirmação de um de seus principais rivais contemporâneos, aquilo que poderíamos chamar, de forma geral, de perspectiva científica, o retrato do Sr. Wells e do restante. Suponho que isso seja um mito. Seria ele um dos melhores mitos que a imaginação humana já teria produzido? O drama seria precedido pelo mais áustero de todos os prelúdios? O vazio infinito e a matéria se movendo inquieta para produzir aquilo de que não tem a menor ideia que seja? Então, num acaso percentual de um para milhões de milhões, que ironia trágica, as condições em um ponto do espaço e do tempo borbulham numa pequena fermentação que é o início da vida. Tudo parece estar contra o herói infante de nosso drama. Assim, como tudo parece estar contra o filho mais novo ou a enxada explorada na abertura de um conto de fadas. Mas, de alguma forma, a vida é vitoriosa. Com sofrimento infinito, contra todos os obstáculos insuperáveis, ela se espalha, recria-se e se torna complexa, de uma abemba e uma planta, até chegar a ser um réptil, até se tornar um mamífero. Vislumbramos brevemente a era dos monstros. Dragões ocupam a terra, devoram uns aos outros e morrem. Volta, então, o tema do filho mais novo e do patinho feio. Assim como a chama da vida começou fraca e pequena no meio da imensa hostilidade dos seres inanimados, mais uma vez, em meio a animais maiores e mais fortes, surge uma pequena criatura nua, tremendo e atemorizada, capengando, ainda não ereta, sendo a promessa de coisa nenhuma, o produto do acaso, de um para milhões de milhões. Ainda assim, ela prospera. Torna-se o homem das cavernas com seu bastão e pedra lascada, murmurando e rugindo sobre os ossos de seus inimigos, arrasta pelos cabelos. Nunca consegui entender o motivo. Sua companheira que grita despedaça seus filhos num surto de ciúmes até que um deles fica velho o bastante para matá-lo e despedaçá-lo também, atemorizado diante dos horríveis deuses que ele criou à sua própria imagem. Mas isso tudo são apenas as dores do crescimento. Espere até o próximo ato. Agora, ele se torna o verdadeiro ser humano. Aprende a dominar a natureza. A ciência vem e dissipa todas as superstições de sua infância. Cada vez mais ele se torna o controlador de seu próprio destino, atropelando o presente, pois isto é meramente nada pela escala de tempo que estamos usando. Você o segue no futuro. Vê-o no último ato, embora não a última cena deste grande mistério. Uma raça de semideuses agora governa o planeta. E talvez mais do que o planeta. Pois a eugenia fez com que ficasse estabelecido que somente semideuses pudessem nascer. A psicanálise determinou que nenhum deles perderá ou manchará sua divindade. E o comunismo, que é tudo que a divindade requer, estará pronto em suas mãos. O ser humano foi entronizado. Daqui para diante, ele não terá nada mais a fazer. A não ser praticar a virtude, crescer em sabedoria e ser feliz. E agora note o toque final de gênio. Se o mito parasse neste ponto, seria um tanto anticlimático. Não teria a marca da grandiosidade que a imaginação humana é capaz de produzir. A última cena inverte tudo. Estamos no crepúsculo dos deuses. Por todo esse tempo, silenciosamente, persistentemente e fora do alcance do poder humano, a natureza, o velho inimigo, está constantemente devorando tudo. O sol esfriará. Todos os sóis esfriarão. Todo o universo entrará em colapso. A vida, toda forma de vida, será banida sem esperança de retorno de cada centímetro do espaço infinito. Tudo termina no nada, e uma escuridão universal cobre todas as coisas. O padrão do mito se torna, assim, um dos mais nobres que podemos conceber. É o padrão de muitas tragédias elisabetanas, em que a carreira do protagonista pode ser representada por uma curva levemente ascendente, e então, por uma curva rapidamente descendente, com seu ponto máximo no quarto ato. Você o vê subindo cada vez mais, e depois brilhante em seu ponto mais elevado, para finalmente ser sobrepujado pela ruína. Tal tipo de drama cósmico apela a tudo que existe em nós. A luta primordial do herói, um tema aprazivelmente duplicado primeiro pela vida, depois pelo ser humano, tem um apelo à nossa generosidade. Sua exatação futura dá abrangência a um otimismo razoável, pois o final trágico está tão distante que você não precisa lembrar-se dele constantemente. Trabalhamos aqui com milhões de anos, e o término trágico fornece exatamente essa ironia, essa grandeza que provoca a nossa resistência, sem a qual todo o resto poderia simplesmente empalidecer. Há uma beleza nesse mito que merece um arranjo poético bem melhor do que o que recebeu até aqui. Espero que algum grande gênio venha ainda a cristalizá-lo, antes que seja levado pelo incessante curso de mudança filosófica. Falo, é claro, da beleza que tem independentemente de você acreditar nele ou não. Disso posso falar por experiência, pois eu, que acredito em menos da metade do que ele me diz sobre o passado, e menos do que nada do que ele me diz acerca do futuro, fico profundamente movido ao contemplá-lo. A única outra história, a não ser que de fato seja uma versão da mesma história, que me move do modo semelhante, é Enden Yach Iddi Walck, O Anel do Nibelung. Não podemos, portanto, descartar a teologia simplesmente porque ela não evita ser poética. Todas as perspectivas do mundo fornecem poesia àqueles que lhes dão crédito pelo mero fato de serem cridas, e quase todas possuem certos méritos poéticos, quer você cria nelas, quer não. E é isso que deveríamos esperar. O ser humano é um animal poético e não toca nada que ele não adora. Existem, porém, duas outras linhas de pensamento que podem nos levar a chamar a teologia de mera poesia, e precisamos considerá-las agora. Em primeiro lugar, ela certamente contém elementos similares aos que encontramos em muitas religiões antigas e até mesmo primitivas. E esses elementos nas religiões antigas hoje nos parecem poéticos. A questão aqui é bem complicada. Consideramos agora a morte e o retorno de Balder uma ideia poética, um mito. Somos assim convidados a deduzir que a morte e a ressurreição de Cristo são também uma ideia poética, um mito. No entanto, não começamos realmente com a proposição, ambos são poéticos, e assim argumentando que, portanto, ambos são falsos. Parte do aroma poético que pesa sobre Balder é, creio eu, devido ao fato de que já tenhamos concluído que não é possível crer nele. Dessa forma, o real ponto de partida do agormento é a descrença e não a experiência poética. Mas, talvez isso seja algo muito sutil, certamente uma sutilidade, e vou deixar isso de lado. Que tipo de luz é projetada sobre a verdade ou falsidade da teologia cristã pela ocorrência de ideias similares na religião pagã? Penso que a resposta foi muito bem dada há 14 dias pelo Sr. Brown. Suponhamos para propósito de argumentação que o cristianismo seja verdadeiro. Então, ele poderia evitar toda a coincidência com outras religiões somente pela suposição de que todas as outras religiões estão 100% erradas. A isso vocês poderão lembrar, o professor H. Prince respondeu em concordância com o Sr. Brown, dizendo, Sim, com essas semelhanças você poderá concluir, não tão mal assim para o cristianismo, mas muito melhor para os pagãos. A verdade é que essas semelhanças nada dizem nem a favor nem contra a verdade da teologia cristã. Se você parte da premissa de que a teologia é falsa, as semelhanças são muito coerentes com essa premissa. É de se esperar que criaturas da mesma espécie, quando estão diante do mesmo universo, façam as mesmas falsas afirmações mais de uma vez. Mas, se você parte da premissa de que a teologia é verdadeira, as semelhanças se encaixam igualmente bem. Enquanto a teologia diz que uma iluminação especial foi concedida aos cristãos e, anteriormente, aos judeus, também diz que existe uma iluminação divina concedida a todas as pessoas. A luz divina, é nos dito, ilumina todos os homens. Deveríamos, portanto, esperar encontrar na imaginação de grandes mestres pagãos e fazedores de mitos algum lampejo daquele tema que acreditamos ser o próprio enredo de toda a história cósmica, o tema da encarnação, morte e renascimento. E as diferenças entre os cristãos pagãos, Balder, Osíris, etc., e o próprio Cristo é exatamente o que esperaríamos encontrar. As histórias pagãs são todas a respeito de alguém morrendo e voltando à vida, seja num acontecimento anual ou em lugar e data desconhecidos. A história cristã fala de uma personagem histórica, cuja execução pode ser datada com boa precisão, sob a autoridade de um magistrado romano mencionado por nome e a sociedade que ele fundou continua, até os dias de hoje num relacionamento permanente com ele. Não se trata aqui da diferença entre falsidade e verdade, mas da diferença entre um evento real e, por outro lado, de sonhos contemplados ou premonições do mesmo evento. É como ver algo entrando gradativamente em foco. Primeiro, está suspenso nas nuvens do mito e ritual, vasto e vago. Depois ele condensa, materializa-se, no sentido, torna-se pequeno como um evento histórico na Palestina. Essa focalização gradual está em curso mesmo dentro da própria tradição cristã. As tradições presentes nas narrativas do Antigo Testamento contêm muitas verdades que estão expressas numa forma que eu considero lendária ou mesmo mitológica, suspensa nas nuvens, mas gradativamente a verdade se condensa, tornando-se cada vez mais histórica. De coisas tais como a Arca de Noé ou o Sol parado sobre o Vale de Aijalon, você chega até as memórias da corte do rei Davi. Finalmente você alcança o Novo Testamento. A história reina suprema e a verdade se encarna. E se encarna é aqui mais do que uma metáfora. Não é uma semelhança acidental que aquilo que do ponto de vista da existência é afirmado com a forma Deus se tornou homem deveria envolver do ponto de vista do conhecimento humano a afirmação O mito se tornou fato. O significado essencial de tudo o que existe desceu do céu, do mito para a terra da história. Ao fazer isso, ele parcialmente se esvaziou de sua glória como Cristo esvaziou a si mesmo de sua glória para se tornar homem. Essa é a real explanação do fato de que a teologia, longe de derrotar seus rivais como a poesia superior, é num sentido superficial, ainda que bem real, menos poética do que aqueles. É por isso que o Novo Testamento é no mesmo sentido menos poético do que o Antigo Testamento. Será que você nunca sentiu no culto que, se a primeira leitura tem o efeito de causar em nós admiração, a segunda é de menor impacto em comparação? Quase. Se é que se pode dizer assim que enfadonha. Mas assim é que deve ser. Essa é a humilhação do mito que se torna fato, do Deus que se torna homem, aquilo que é, em todo lugar e sempre, sem imagem e inefável, apenas podendo ser vislumbrado em sonho e símbolo, tornando-se pequeno, sólido no ato da poesia do ritual. Do tamanho de um homem que pode pegar no sono, num barco, a remos, no lago da Galileia. Você poderá dizer que isso, no fim das contas, é ainda assim poesia profunda. Não vou contradizê-lo. A humilhação leva a uma glória maior, mas a humilhação de Deus e o encolhimento ou a condensação do mito, à medida que se tornam realidade, também são bastante reais. Depois de mencionar o símbolo, volto-me à última proposição, sobre a qual irei considerar a acusação de mera poesia. A teologia certamente compartilha com a poesia o uso da linguagem metafórica ou simbólica. A primeira pessoa da trindade não é o pai da segunda num sentido físico. A segunda pessoa não desceu a terra no mesmo sentido de um paraquedista, nem subiu ao céu como um balão, nem se sentou literalmente à direita do pai. Então, por que o cristianismo fala como se essas coisas tivessem acontecido? O agnóstico pensa que o cristianismo faz isso porque aqueles que o fundaram eram ingenuamente ignorantes e acreditavam em todas essas afirmações literalmente, e que nós, cristãos mais recentes, temos mantido o uso da mesma linguagem por timidez e conservadorismo. Somos frequentemente convidados, nas palavras do professor H. Prince, a jogar fora a casca e manter o cerne. Existem duas questões envolvidas aqui. Primeira, em que os cristãos antigos criam? Será que para eles, Deus realmente tem um palácio material no céu e que ele recebeu seu filho num ornamentado trono colocado um pouco mais à direita de seu próprio? Ou será que não? A resposta é que a alternativa que lhes oferecemos provavelmente nunca esteve presente em sua mente. Logo que estivesse presente, saberíamos de que lado da cerca eles se posicionariam. Logo que o tema do antropomorfismo foi explicitamente colocado diante da igreja no segundo século, penso eu, o antropomorfismo foi condenado. A igreja conhecia a resposta, que Deus não tem um corpo e que por essa razão não poderia sentar num trono. Tão logo, a pergunta foi feita. Mas até que a questão fosse levantada, é claro, as pessoas não criam nem em uma nem em outra resposta. Não existe erro mais enfadonho na história do pensamento do que tentar discernir o que nossos ancestrais pensavam sobre a distinção entre questões que nunca tiveram de decidir. Você faz uma pergunta para a qual não existe nenhuma resposta. É muito provável que a maior parte, quase certamente não todos, da primeira geração de cristãos jamais pensou sua fé sem o imaginário antropomórfico, que não estava explicitamente consciente, como faria uma pessoa moderna para a qual seria mero imaginário. Entretanto, isso não significa em hipótese alguma que a essência de sua crença estivesse preocupada com detalhes a respeito de uma sala do trono celestial. Não era isso que eles valorizavam ou pelo que estavam dispostos a morrer. Qualquer um deles que tivesse ido a Alexandria e obtido uma educação filosófica iria reconhecer esse imaginário imediatamente em seu próprio mérito e não teria sentido que sua crença tivesse sido alterada de uma maneira significativa. Meu quadro mental do que seria uma faculdade em Oxford antes de eu ver alguma era muito diferente da realidade nos detalhes físicos. No entanto, isso não significa que quando cheguei a Oxford tenha concluído que minha concepção geral daquilo que uma faculdade significa tenha sido um engano. Quadros mentais têm inevitavelmente acompanhado o meu modo de pensar, mas nunca foram as coisas pelas quais tive meu principal interesse e muito do meu modo de pensar tem sido corrigido apesar deles. O que você pensa é uma coisa o que você imagina enquanto pensa é outra. Os cristãos antigos não eram semelhantes a uma pessoa que confunde a casca pela noz mas uma pessoa que carrega uma noz que ainda não abriu. No momento em que quebrar a casca saberá que parte deverá jogar fora até então a pessoa mantém a noz não porque seja tola mas porque não é. Segunda questão envolvida aqui somos convidados a reafirmar nossa crença de uma forma que seja livre de metáfora e símbolo. A razão de não fazermos é que não podemos. Se preferir podemos dizer que Deus entrou na história em vez de dizer que Deus desceu a terra mas é claro entrou é tão metafórico quanto desceu. Você terá apenas substituído o movimento horizontal ou indefinido pelo movimento vertical. podemos tornar nossa linguagem mais monótona não podemos torná-la menos metafórica. Podemos tornar os quadros mais prosaicos não podemos ser menos ilustrativos. Como cristãos não estamos sozinhos com essa inabilidade. Aqui está uma sentença de um famoso escritor cristão Dr. I.A. Richards O Dr. Richards não quer dizer que a parte da causa ocorre no sentido literal da palavra ocorre nem que isso aconteça através de um impulso sensorial do mesmo modo em que você poderia passar um pacote através de uma porta. Na segunda sentença a reserva envolve complicações ele não quer dizer com isso que o ato de defender ou reservar um assento no trem ou num parque de diversões realmente inicia um processo de rolagem ou dobragem ou de enrolar um conjunto de bobinas ou rolos. Em outras palavras toda linguagem sobre coisas que não sejam objetos físicos é necessariamente metafórica. Por todas essas razões então embora muito antes de Freud soubéssemos que o coração é enganoso penso que aqueles que aceitam a teologia não estão necessariamente deixando-se guiar por gosto pessoal em lugar de pela razão. A figura tão frequente de cristão se amontoando juntos numa faixa cada vez mais estreita de praia enquanto a maré vindoura da ciência se agiganta cada vez mais em nada corresponde à minha experiência. Aquele grande mito que apresentei para sua apreciação alguns minutos atrás não é para mim uma novidade hostil assaltando minhas crenças tradicionais pelo contrário aquela cosmologia é o meu ponto de partida profunda desconfiança e o abandono dessa cosmologia precederam minha conversão ao cristianismo muito antes de crer que a teologia é verdadeira eu já havia decidido que de alguma forma o quadro científico popular era falso uma incoerência absolutamente central o destrói é aquela que abordamos há duas semanas o quadro todo professa depender de inferências a partir de fatos observados se a inferência não é válida o quadro todo desaparece se não pudermos ter certeza de que a realidade na mais remota nebulosa ou no lugar mais remoto obedece as leis do pensamento do cientista humano aqui e agora em seu laboratório em outras palavras a não ser que a razão seja absoluta tudo está em ruínas no entanto aqueles que me pedem para crer neste quadro do mundo também me solicitam que eu creia que a razão é simplesmente o subproduto inesperado e não intencionada da matéria sem inteligência em algum estágio de sua origem sem fim e sem propósito aqui está uma contradição em estado puro no mesmo momento que me pedem que aceite uma conclusão e que eu não dê crédito ao único testemunho no qual esta conclusão pode se basear a dificuldade é fatal para mim e o fato de que ao colocar isso para muitos cientistas longe de se obter uma resposta eles parecem nem mesmo entender qual é a dificuldade faz com que eu me certifique de que não me deparei com uma ilusão mas que detectei uma doença radical em seu modo de pensar como um todo desde o princípio a pessoa que alguma vez entendeu a situação é obrigada a considerar daqui para diante a cosmologia científica como em princípio um mito apesar de que muitos aspectos particulares verdadeiros foram incorporados a ele depois disso observar dificuldades menores dificilmente será digno de nota ainda assim são muitas e sérias a crítica berzogniana ao davinismo ortodoxo não é fácil de ser respondida mas inquietante ainda entretanto é a tentativa da defesa do professor D.M.S. Watson ao escrever a própria evolução é aceita por zoologistas não porque tenha ocorrido ou que possa ser provada como verdadeira por evidência logicamente coerente mas porque a única alternativa à criação espacial é claramente inacreditável será que chegamos a isso? será que toda a vasta estrutura do naturalismo moderno depende não de evidência positiva mas simplesmente de um preconceito metafísico a priori? será que foi engendrada não para chegar aos fatos mas para manter Deus do lado de fora? mesmo porém que a evolução tenha algumas bases melhores no sentido estritamente biológico do que o professor Watson sugere e eu não posso deixar de pensar que tenha devemos distinguir a evolução nesse sentido mais estrito daquilo que pode ser chamado de evolucionismo universal do pensamento moderno por evolucionismo universal quer dizer a crença de que a própria fórmula do processo universal vai do imperfeito para o perfeito de um começo pequeno para um fim grandioso do rudimentar para o elaborado a crença que faz com que as pessoas achem natural pensar que a moralidade tem origem em tabus selvagens que o sentimento adulto em desajustes sexuais infantis o pensamento no instinto na mente na matéria o orgânico no inorgânico e o cosmos no caos isso talvez seja o exercício mental mais profundo no mundo contemporâneo mas me parece imensamente implausível pois faz do curso geral da natureza algo tão dissemelhante das partes da natureza conforme nós a podemos observar você deve se lembrar da velha charada que pergunta se o ovo veio da galinha ou a galinha do ovo a concordância moderna no evolucionismo universal é um tipo de ilusão de ótica produzida pela atenção exclusiva e emergência da galinha do ovo fomos ensinados desde crianças a observar como o carvalho perfeito cresce da bolota e a esquecer que a própria bolota caiu de um carvalho perfeito somos constantemente lembrados de que um ser humano adulto era um embrião nunca que a vida do embrião veio de dois seres humanos adultos gostamos de observar que o motor rápido de hoje é descendente da locomotiva rocket também não lembramos igualmente que a rocket não se originou de um motor mais rudimentar mas de algo muito mais perfeito e complicado um homem genial a obviedade ou naturalidade que a maioria das pessoas parece encontrar na ideia do evolucionismo emergente parece ser uma alucinação pura alguém pode ser forçado a pensar a partir dessas bases e outras semelhantes de que tudo o mais que possa ser verdade a cosmologia científica popular não é abandonei aquele navio não por causa do chamado da poesia mas porque pensei que ele não pudesse se manter flutuando algo como o idealismo filosófico ou teísmo deve ser na pior das hipóteses menos falso que isso e o idealismo nos mostrou um teísmo disfarçado quando você o leva a sério uma vez sendo aceitado o teísmo você não poderia ignorar as afirmações de cristo e depois que as examinei me pareceu que não poderia assumir uma posição mediana ou ele era um lunático ou era deus e ele não era um lunático aprendi na escola que depois de fazer uma soma deveria testar a minha resposta a prova ou verificação de minha resposta cristã a soma cósmica foi esta quando eu aceito a teologia posso encontrar dificuldades neste ponto naquele ao harmonizá-la com algumas verdades particulares que estão implantadas na cosmologia mística derivada da ciência mas eu posso compreender ou admitir a ciência como um todo se admito que a razão é anterior à matéria e que a luz daquela razão primordial ilumina mentes infinitas posso compreender como as pessoas podem vir a saber pela observação e inferência muito do universo em que vivem se por outro lado eu aceito a cosmologia científica como um todo então não apenas não seria capaz de acomodar o cristianismo mas não poderia acomodar a própria ciência se as mentes são completamente dependentes do cérebro se o cérebro depende da bioquímica e a bioquímica no longo prazo depende do fluxo sem sentido dos átomos não posso entender como o pensamento daquelas mentes deveria ter qualquer significância maior que o som do vento nas árvores e esse é para mim o teste decisivo é assim que distingo o sonho e a vigília quando estou desperto posso em certo grau avaliar e estudar meu sonho o dragão que me perseguiu na noite passada pode ser encaixado no meu mundo desperto sei que existem coisas como sonhos sei que comi um jantar difícil de digerir sei que alguém que lê o que leio está sujeito a sonhar com dragões mas enquanto eu estava no pesadelo não podia inserir minha experiência no desperto o mundo desperto é avaliado de modo mais real porque poderá conter assim o mundo dos sonhos o mundo dos sonhos é avaliado como menos real porque não pode conter o mundo desperto pela mesma razão estou certo de que ao passar dos pontos de vista da ciência para o teológico passei do sonho para o despertamento a teologia cristã pode acomodar a ciência a arte a moralidade e as religiões não cristãs a perspectiva da ciência não é capaz de acomodar nenhuma dessas coisas nem mesmo a própria ciência creio no cristianismo assim como creio que o sol nasceu não apenas porque eu vejo mas porque por meio dele eu vejo tudo mais que o sol nasceu Tchau, tchau.